A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Os dados preliminares em relação ao número de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS no Estado foram apresentados na manhã desta sexta-feira pela Secretaria de Saúde. O relatório será divulgado oficialmente no dia 1º de dezembro. Essa é uma atitude inédita no Rio Grande do Sul, que permite o conhecimento sobre as taxas de infecção da doença. Uma das coisas que a gente está fazendo, um pouco diferente do que era feito anteriormente, é dando um pouco mais de acesso aos testes rápidos. Essa foi uma política que não foi muito intensificada nos últimos anos na Secretaria de Saúde. E nós estamos estimulando isso, nós estamos aumentando esse acesso, facilitando isso, porque a gente entende que essa é uma medida que vai ser positiva. Porque à medida que nós detectarmos precocemente a infecção, aumenta a possibilidade desse indivíduo ser tratado e não haver a transmissão para outras pessoas. Quer dizer, além das campanhas de prevenção e as campanhas de educação que são feitas, a questão do diagnóstico o mais rápido possível é importante, porque desta maneira você vai diminuir efetivamente a possibilidade da transmissão. Música Música